Os melhores bregas do passado, você recorda com o Gueldo CD, inconfundível. Gueldo CD, o melhor de Beberibe. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. Vamos fazer coisas boas, vamos escrever mais canções. Pra quem perdeu seu amor, prepare o seu coração. Sei que vai chorar, outros vão sorrir, pode crer, nosso brega é assim. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. Quem escuta nossa música, vai entender o que diz. Espero que jamais esqueça, aquela mensagem que ouviu. E muita gente vai se encantar. E muita gente vai se encantar, nosso brega não vai acabar. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. Géu do Cidê, o melhor de beberibe. O nosso brega valeu, com as coisas que é imoral. O nosso brega valeu, com as coisas que é imoral. Parece que não vai acabar. Parece que estou sonhando, não vou conseguir suportar muito tempo. Por que você insiste que eu seja, só uma simples amiga? Acho que não vai acabar. Acho que não é possível, ignorar um sentimento tão lindo. Sei que não vai ser tão fácil assim, aceitar que te perdi vai ser tão ruim. Vem, meu amor, que estarei te esperando. Volta sem você, meu coração está chorando. Tudo que quero é ter você, sempre do meu lado. Te amo e vou reconquistar todo o amor que eu sei que um dia já foi meu. O sentimento que existia em você, sei que ainda não morreu. A gente só dá valor ao que tem quando perde. Hoje eu sei que você é tudo pra mim. Me perdoa, amor. Volta e vem me fazer feliz. Me perdoa, amor. Volta e vem me fazer feliz. Me perdoa, amor. Vem meu amor, estarei te esperando Volta sem você, meu coração está chorando Tudo que quero é ter você sempre do meu lado Te amo e vou reconquistar todo amor Que eu sei que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem quando perde Hoje eu sei você tudo pra mim Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Te amo e vou reconquistar todo amor Que eu sei que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem quando perde Hoje eu sei você tudo pra mim Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor, volta Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor, volta e vem me fazer feliz Tá doendo amor, volta e vem me fazer feliz Quanto tempo faz que a gente não se vê Tô sofrendo demais, que saudade de você Pelo amor, volta e vem me fazer feliz Pelo amor de Deus, não vá me esquecer Eu estou sozinha, como você me deixou Triste e sem carinho, tô querendo teu amor Quero te tocar e não sei mais esperar Volta, vem depressa Que eu tô louca pra te amar Eu não sei da minha vida o que será O que será que eu devo fazer Pra você tentar entender Que eu sou a sua mulher Que não importa onde estiver Sem você eu vivo tão só Sem você eu não sou ninguém E só você, amor Faz eu me sentir Banda que eu gosto Eu estou sozinha Como você me deixou Triste e sem carinho Tô querendo teu amor Quero te tocar E não sei mais esperar Volta, vem depressa Que eu tô louca pra te amar Eu não sei da minha vida o que será O que será que eu devo fazer Pra você tentar entender Que eu sou a sua mulher Que não importa onde estiver Sem você eu vivo tão só Sem você eu não sou ninguém E só você, amor Faz eu me sentir bem 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 Que é o do CD O melhor de Beberibe Faz eu sorrir Faz eu me sentir bem Faz eu sorrir muito por você, meu bem Faz eu sorrir muito por você, meu bem Não quero me entregar a mais ninguém Nunca vi o seu ir Fosse te perder O suficiente Que é essa vez Que eu nos separo Agora o mundo tenta Que eu sozinho sou Imaginando O que vou fazer Se já não tenho mais o seu amor Mas ainda sinto teu calmo Pois os seus momentos permanecem fios Já quer ter mudado foi tudo em mim O seu dólar do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Pois os seus momentos permanecem vivos Já quer ter mudado foi tudo em mim O seu dólar do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperar Só se eu te esperar Tolidão, machuca e agita, também excita quando olhas alguém. Você pediu pra eu ficar e eu fiquei, e essa atração durou pra mais de mês. Mas veja só, preciso parar com isso. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou pegar o bico da sua vida. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Banda no ar Amor, não sei, mas tá tudo errado Estou preocupada com meu coração, é que a solidão machuca e agita, também excita quando olhas alguém. Você pediu pra eu ficar e eu fiquei, e essa atração durou pra mais de mês. Mas veja só, preciso parar com isso. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, eu vou pegar o bico da sua vida. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Se pra quebrar galho na sua vida, pra mim existe só uma saída, vou me mandar sal por fora. Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quer Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais o que nós passamos E antes que o dia amanheçar Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga se ama-me o quanto eu Eu te amo cada vez mais Meu coração só vive se você estiver junto a mim Escuta amor, não tem pra quê Viver aventuras Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero Espero que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Se ama-me o quanto eu Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Se ama-me o quanto eu Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar Eu te amo e só você me traz a curar É na cama que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Não, é na cama que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, nunca mais Sexo sem amor Sexo sem amor, não, nunca mais Para mim, carinhoso e apaixonado, fez minha cabeça não sair do meu lado. Não sei se me enganei ou se fui enganada, o amor que era tão grande agora virou nada. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando aqui na mão. Cuidado com as consequências, pois a moda pode pegar, o raparigueiro de hoje pode ser o gordo do amanhã. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando aqui na mão. Cuidado com as consequências, pois a moda pode pegar, o raparigueiro de hoje pode ser o gordo do amanhã. Você chegou pra mim, carinhoso e apaixonado, fez minha cabeça não sair do meu lado. Não sei se me enganei ou se fui enganada, o amor que era tão grande agora virou nada. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando aqui na mão. Cuidado com as consequências, pois a moda pode pegar, o raparigueiro de hoje pode ser o gordo do amanhã. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando aqui na mão. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando aqui na solidão. Trocou minha presença, me deixando na solidão. Trocou minha presença, me deixando na solidão, vive atrás de raparigas, eu ficando na solidão. Chega de tanta ingratidão, você só maltratou meu coração, não quero mais saber de ti. Você me inundia mais e mais Pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fugir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Aparece Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de que Você me inundia mais e mais Pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fingir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Você foi o homem que eu mais amei Te dei minha vida Você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida Ainda não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Te esquecer Te esquecer Só pensamento A banda mais romântica do Brasil Sei Sei Não vai ser fácil pra mim Mas vou tentar te esquecer Eu vou tirar você do coração Você não me leva a sério Mas eu não posso aceitar O que você faz comigo Você só me faz chorar Me magoar Sem motivos Você foi o homem que eu mais amei Te dei minha vida Você entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida Não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Te esquecer Eu não posso aceitar O que você faz comigo, você só me faz chorar Me magoar sem motivo Você foi o homem que eu mais amei Tive em minha vida, você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida, não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Foi o homem que eu mais amei Tive em minha vida, você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida, não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Te esquecer Amor, te esquecer Te esquecer Amor, te esquecer É pra matar a saudade Miguel do CD Não, não me deixe Eu preciso tanto de você Eu te amo Eu te amo Você foi descobrindo Você foi descobrindo pouco a pouco Segredos que eu tenho Segredos que é o meu Deus Como te amo Te amo Te amo mais que a lua ama o céu Te amo mais que a lua ama o céu Te amo mais o céu Te amo mais que a lua ama o céu Eis o ar que eu respiro Meu amor Não, não me deixe Não, não me deixe Eu te amo Eu te amo Ah, não me esqueço O que aconteceu foi muito mais Que simples momento As tuas mãos ficando no meu corpo Nos vemos um O outro foi tão louco Você foi descobrindo pouco a pouco Segredos que era o meu Deus Como te amo Te amo mais que a lua ama o céu Eu te amo mais que a lua ama o céu Eis o ar que eu respiro Meu amor Te amo mais que a lua ama o céu Eu te amo mais que a noiva ama o céu Eis o ar que eu respiro Meu amor Meu amor Te amo mais que a lua ama o céu Meu amor Mais que a noiva ama o pé És o ar que eu respiro, meu amor Você foi embora e pediu pra te esquecer Foi em vão, mas derrote o meu coração Dei saudade de você Agora eu te peço pra você voltar pra mim Porque, meu amor, por você não tem mais fim Não tem mais fim Se foi pra terminar, porque começou Palavras tão bonitas falando de amor Você é o homem que eu sempre quis Entrou na minha vida, me fazendo feliz Se foi pra terminar, porque começou Palavras tão bonitas falando de amor Amor sincero tenho pra te dar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor sincero tenho pra te dar Volta, meu amor, que vou te perdoar Você foi embora e pediu pra te esquecer Foi em vão, mas derrote o meu coração Dei saudade de você Agora eu te peço pra você voltar pra mim Porque, meu amor, por você não tem mais fim Não tem mais fim Se foi pra terminar, porque começou Palavras tão bonitas falando de amor Você é o homem que eu sempre quis Entrou na minha vida, me fazendo feliz E foi pra terminar, porque começou Palavras tão bonitas falando de amor Amor sincero tenho pra te dar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor sincero tenho pra te dar Volta, meu amor, que vou te perdoar 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 Não vou chorar Não tenho culpa Eu não errei Você nem quis assim Tudo eu lhe dei Amor até demais Nem fui capaz Nem fui capaz De entender Que eu Não fui nada pra você Mas vai se arrepender Mas vai se arrepender Meu bem Me chale Me chale Me chale Você vai ver Você vai ver Que eu quero Que eu posso Te esquecer Se o sol brilhar Ou mesmo se chover Vou te apostar Vou te apostar Não quero mais Te ver Se o nosso acabar Se só existe você Nem mesmo assim Eu vou querer Te ver Se ao céu Camine mais Eu não te quero dar Meu bem Me chale Me chale Me chale Me chale Eu já te amei De uma hora Me chale Me chale Me chale Me chale Me chale Você ficou Pra trás Agora Vê Se me esquece Meu bem Se ao céu Se ao céu Camine mais Eu não te quero dar Meu bem Me chale Me chale Me chale Me chale Me chale Eu já te amei De uma hora Me chale Me chale Me chale Me chale Você ficou Pra trás Me chale Me chale Me chale Me chale Me chale Me chale Não quero mais Você Agora Vê se me esquece Meu bem Que eu já te esqueci Guel do CD só toca as melhores As melhores Coração apaixonado vai chorar agora Preso no apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de respiração Então eu fiz a balfa, as mágoas e as tristezas desse violão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janera, vejo a noite, sinto medo, frio a me envolver E me pego a chorar, vou perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração A todo mundo apaixonado Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância Nada pode separar Sou como só você e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia não vou ter você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Perto de mim Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Banda Vem Eu não vou perder pra basculhos não Lave a boca pra falar meu nome Eu não tô comendo conversa, não Lave meu homem Você anda com ele por aí Como se já fosse seu Só que essa parada, minha filha Você já perdeu Você sabe tudo de mim O que ele desabasta com você Só que você é uma mulher falada E os seus fogos todo mundo tem o dizer A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga É troféu de pinga É troféu de pinga É troféu de pinga Eu não vou perder pra vasculho, não Larga a boca pra falar meu nome Eu não tô comendo conversa, não Largue meu homem Você sabe tudo de mim O que ele desabasta com você O que ele desabasta com você Só que você é uma mulher falada E os seus fogos todo mundo tem o dizer A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga A flor que ele compra pra você lutar É troféu de pinga É troféu de pinga É troféu de pinga Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Deixe o meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você que passa as noites Nos bares pra lá e pra cá De mesa em mesa você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Deixe o meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Fica logo querendo se aproximar Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Deixe o meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, rapariga é você Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você que passa as noites nos bares Pra lá e pra cá De mesa em mesa você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Se esfregando nos homens, você sempre está Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Fica logo querendo se aproximar Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Não vou servir de empregada pra você Chega de lavar e cozinhar Chega de passar a sua roupa Pra você sair, curte com outra Eu encontrei no bolso da sua camisa O nome e o telefone daquela rapariga Você não presta não, não vale um tostão Saia da minha vida Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Não vou servir de empregada pra você Não vou servir de empregada pra você Chega de lavar e cozinhar Chega de passar a sua roupa Pra você sair, curte com outra Eu encontrei no bolso da sua camisa O nome e o telefone daquela rapariga Você não presta não, não vale um tostão Saia da minha vida Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou, mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou, o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Babaca, oh babaca, tu pensavas que era homem Oh babaca, tá na cara Que você andou me traindo Tá na cara Que você não tem um pingo de vergonha Só que eu não vou fazer o que você faz Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito, é babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Mandar casino Mandar casino Só que eu não vou fazer o que você faz São muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito, é babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar Pegar teu dinheiro e te esnobar Pegar teu dinheiro e te esnobar Pra tu deixar de ser babaca Pra tu deixar de ser babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Oh babaca Oh babaca Babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem No CD O melhor de Beberibe Música Oh meu amor, você chega de manzinho Com esse jeito louco, meu loucura de amor De amor Oh meu amor, você chega de manzinho Com esse jeito louco, meu loucura de amor Começa a sussurrar, bem baixinho em meu ouvido Ai, ai, não deixa flutuar Que vontade de te amar Eu fico toda molhadinha, molhadinha e suadinha Ai, ai, te quero e te chamo Vem, vem logo me amar Me amar Vem, meu amor Bota bem devagarzinho Ai, ai, empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem, meu amor Bota bem no buraquinho O buraquinho apertadinho Que é pro brinco encaixar Vem, meu amor Bota bem devagarzinho Ai, ai, empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem, meu amor Bota bem no buraquinho O buraquinho apertadinho Que é pro brinco encaixar Vem, meu amor Bota bem no buraquinho Gente, ó, vai, tanta magia. Vim, meu amor, você chega de mansinho, com esse jeito louco, deu loucura de amor. De amor. Oh, meu amor, você chega de mansinho, com esse jeito louco, meu loucura de amor. De amor. Começa a se sorrar, bem baixinho em meu ouvido. Ai, ai. Nem deixa flutuar, que vantagem de te amar. Que eu fico toda molhadinha, molhadinha e suadinha. Ai, ai. Se quero e te chamo, vem, vem logo me amar. Me amar. Vim, meu amor, porta bem devagarzinho. Ai, ai. Boa com jeitinho, que é pra não me machucar. Machucar. Que é o do CD, só toca as melhores. As melhores. Oi, galera. Onde é que eu gosto? Ao vivo. Fim de semana eu tô ligada, quero diversão, quero é dançar. Tô na bola, eu tô na onda. Vou curtir o som, em qualquer lugar. Tem um DJ considerado. Perdonando o som, pra toda a galera. Só toca a música que eu gosto. Ele é muito bom, ele é muito fera. Perdonando o som, que a galera quer dançar. Perdonando o som, toca a DJ. Toca que o bicho vai pegar. Perdonando o som, a galera quer dançar. Perdonando o som, toca a DJ. Toca que o bicho vai pegar. Isso aqui tá bom demais. Fim de semana eu tô ligada, quero diversão, quero é dançar. Tô na bola, eu tô na onda. Vou curtir o som, em qualquer lugar. Tem um DJ considerado. Perdonando o som, pra toda a galera. Só toca a música que eu gosto. Ele é muito bom, ele é muito fera. Perdonando o som, que a galera quer dançar. Perdonando o som, toca a DJ. Toca que o bicho vai pegar. Perdonando o som, que a galera quer dançar. Perdonando o som, toca a DJ. Toca que o bicho vai pegar. Aí galera, levanta a mão comigo e bate palma. Tchau, 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 tchau. Uhul! 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 Fim de semana, eu tô ligada. Quero diversão, quero errosar. Tô na bola, eu tô na onda. Vou curtir o som, em qualquer lugar. Tem um DJ considerado. Perdonando o som, pra toda a galera. Só toca a música que eu gosto. Ele é muito bom, ele é muito fera. Perdonando o som, a galera quer dançar. Quer dançar. Perdonando o som, perdonando o som. Toca a DJ. Toca que o bicho vai pegar. Perdonando o som, que a galera quer dançar. Perdonando o som, toca a DJ. E aí, tchau, galera. Valeu! Uhul! O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. Vamos fazer coisas boas. Vamos fazer coisas boas, vamos escrever mais canções. Para quem perdeu, com as coisas que é imoral. Para quem perdeu seu amor, prepare o seu coração. Sei que vai chorar, com as coisas que é imoral. Sei que vai chorar, outros vão sorrir. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. Quem escuta a nossa música, vai entender o que diz. Espero que jamais esqueça, aquela mensagem que ouviu. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. É só ter mais consciência, com as coisas que é imoral. O nosso brega valeu, com certeza não vai acabar. Amém. Parece que estou sonhando Não vou conseguir suportar muito tempo Porque você insiste que eu seja Só uma simples amiga Acho que não é possível Ignorar um sentimento tão lindo Sei que não vai ser tão fácil assim Aceitar que te perdi vai ser tão ruim Vem, meu amor, estarei te esperando Volta sem você, meu coração está chorando Tudo que quero é ter você Sempre do meu lado Te amo e vou reconquistar Todo amor que eu sei que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje sem você é tudo pra mim Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa, amor Me perdoa, amor Me perdoa, amor Bem, meu amor, estarei te esperando Volta sem você, meu coração está chorando Tudo que quero é ter feliz Tudo que quero é ter você Sempre do meu lado Te amo e vou reconquistar Te amo e vou reconquistar Todo amor que eu sei que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje sem você é tudo pra mim Me perdoa, amor Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Te amo e vou reconquistar Todo amor que eu sei que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje sem você é tudo pra mim Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa, amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa, amor Volta Me perdoa, amor Me fazer feliz Me perdoa, amor Amém. Lembro de você Quando toco essa canção Tá doendo o amor Tá doendo o meu coração Quanto tempo faz Que a gente não se vê Tô sofrendo demais Que saudade de você Pelo amor de Deus Não vá me esquecer Eu estou sozinha Como você me deixou Triste e sem carinho Tô querendo teu amor Quero te tocar E não sei mais esperar Volta bem depressa Que eu tô louca pra te amar Eu não sei da minha vida O que será O que será Que eu devo fazer Pra você tentar entender Que eu sou a sua mulher Que não importa onde estiver Sem você eu vivo tão só Sem você eu não sou ninguém E só você amor Faz eu me sentir Banda que eu gosto Eu estou sozinha Eu estou sozinha Como você me deixou Triste e sem carinho Tô querendo teu amor Quero te tocar E não sei mais esperar Volta bem depressa Que eu tô louca Que eu tô louca pra te amar Eu não sei da minha vida O que será O que será Que eu devo fazer Pra você tentar entender Que eu sou a sua mulher E não importa onde estiver Sem você eu vivo tão só Sem você eu não sou ninguém E só você amor Faz eu me sentir bem 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 Fiz o sorrimento por você, meu bem Não quero me entregar a mais ninguém Nunca pinto seri, fô, se te perder A sua licença pensa que me separou Agora não importa porque sozinho sei Imaginando o que vou fazer Se já não tenho mais o seu amor Pois ainda sinto o teu calor Todos os seus momentos permanecem em luz Já tem que mudar foi tudo em mim O seu dono do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperava Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperava Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Mas ainda sinto o teu calor Pois nos seus momentos permanecem em luz Já tem que mudar foi tudo em vão O seu dono do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais Não dá mais para ficar Não dá mais para ficar Só se eu te esperava Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Só se eu te esperava Só se eu te esperava Só se eu te esperava E que a solidão Machuca e agita Não me excita Não dá mais para ficar Quando olhas alguém Você pediu para eu ficar E eu fiquei E essa atração Durou para mais de mês Mas veja só Preciso parar com isso Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar sal por fora Banda no ar Amor Eu não sei Mas tá tudo errado Estou preocupada Com meu coração É que a solidão Machuca e agita Também excita Também excita Quando olhas alguém Você pediu para eu ficar E eu fiquei E essa atração Durou para mais de mês Mas veja só Preciso parar com isso Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar O bico da sua vida Ah, 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 ah Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou me mandar tchau Eu vou pegar o bico da sua vida Ah, 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 ah Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o bico da sua vida Ah, 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 ah Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou me mandar tchau Tô fora Ah, 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 ah O teu amor invadiu o meu coração Te ensinou Será teu ego Quem te empurrou com outro homem por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer de por completo Amigo, ouvi com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa Pra tomar seu café O que te faz Pensar que te troquei por uma vida Se precisa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor Eu só não quero amor Que você saia por aí A falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor Deixe eu viver a minha vida Me deixe em paz Se tem humor A solidão é que maltrata Me tortura E só você Tem o remédio Que dará a minha cura Se me ensinou A te querer Por que não ensina A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita É a mulher Que tanto ama É a mulher Que ainda quero Se me ensinou A te querer Por que não ensina A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita É a mulher Que tanto ama É a mulher Que ainda quero Te ensinou Não Não Será teu ego Quem te empurrou Com outro homem Por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer Que por completo A me envolver A me envolver Com tuas palavras de amor A solidão É que me faz Ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã Vem ansiosa Pra tomar seu café O que te faz O que te faz Pensar que te troquei Por uma vida De princesa Dinheiro Não é tudo Faltou carinho Tu não me desce Atenção Eu só não quero amor Que você saia Por aqui A falar Não tenho raiva De você Mas por favor Deixa eu viver A minha vida Me deixe matar Sinto amor A solidão É que maltrata Me tortura E só você Tem o remédio Que dará A minha cura Se me ensinou A te querer Porque eu não ensino A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita É a mulher Que tanto ama É a mulher Que ainda quero Se me ensinou A te querer Porque eu não ensino A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita É a mulher Que tanto ama É a mulher Que ainda quero Se me ensinou A te querer Porque eu não ensino A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quer... Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais o que nós passamos E antes que o dia amanheçar Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive se Você estiver junto a mim Escolta amor Não tem pra que Viver aventuras Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero 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 Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações E o destino de dois corações é o amor Se ama-me o quanto eu Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive se Você estiver junto a mim Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Eu só vive sim Você estiver junto a mim Escolta amor Não tem pra que Viver aventuras Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo E só você me traz a curar Não tem pra que Que vamos resolver As nossas brigas Pra que fazer Amor Depois sofrer Lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor Os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor Sexo sem amor Não Eu não quero mais Sexo sem amor Não Não Nunca mais Sexo sem amor Não Não Eu não quero mais Sexo sem amor Não Não Nunca mais Não Lua Morena Não É na cama Que vamos resolver As nossas brigas Pra que fazer amor, depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, nunca mais Sexo sem amor Gueldo Cereço Toca as melhores As melhores Você serviu pra mim Carinhoso, apaixonado Fez minha cabeça Não saia do meu lado Não sei se me enganei Ou se fui enganada O amor que era tão grande Agora virou nada Trocou minha presença Me deixando na solidão E me atrás de raparigas Eu ficando aqui na mão Cuidado com as consequências Pois a moda pode pegar O raparigueiro de hoje O raparigueiro de hoje O raparigueiro de hoje Pode ser o corno do amanhã Você serviu pra mim Carinhoso, apaixonado Carinhoso, apaixonado Eis minha cabeça Não saia do meu lado Não sei se me enganei Ou se fui enganada O amor que era tão grande Agora virou o amor que era tão grande Carinhoso, apaixonado Carinhoso, apaixonado Carinhoso, apaixonado Carinhoso, apaixonado Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Você me inundia mais e mais Não pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fingir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Você me inundia mais e mais Pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fingir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras E quero que você seja feliz Procura outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Você foi o homem que eu mais amei Te dei minha vida Você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida Não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Te esquecer Só pensamento A banda mais romântica do Brasil Sei Sei Não vai ser fácil pra mim Mas vou tentar te esquecer Eu vou tirar você do coração Você não me leva a sério Mas eu não posso aceitar O que você faz comigo O que você faz comigo Você só me faz chorar Me magoar sem motivos Você foi o homem que eu mais amei Tirei Tirei minha vida Você entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida Não me deu valor E agora eu vou tentar de vez Te esquecer Te esquecer Ah, 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 ah Eu vou tentar de vez Eu vou tentar de vez E agora eu vou tentar de vez Eu vou tentar de vez Destruiu minha vida Destruiu minha vida Não me deu valor Destruiu minha vida E agora eu vou tentar de vez E agora eu vou tentar de vez Foi o homem que eu mais amei Tirei minha vida Você entreguei Mas você brincou demais E hoje eu vou tentar de vez E hoje eu vou tentar de vez Te esquecer Amor de esquecer Te esquecer Amor, se esquecer Se esquecer Amor, se esquecer Não me deixe Eu preciso tanto de você Eu te amo Ah, não esqueço O que aconteceu foi muito mais Que simples momentos As suas mãos ficando no meu corpo Nos demos um pro outro Foi tão louco Você foi descobrindo pouco a pouco Segredos que eram me queridos Como te amo Te amo mais que a lua Ama o céu Te amo mais que a noiva Ama o véu Pois o ar que eu respiro Meu amor Te amo mais que a lua Ama o céu Te amo mais que a noiva Ama o véu Pois o ar que eu respiro Meu amor Não, não me deixe Eu preciso tanto de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo mais que a lua Eu te amo mais que a lua Ama o véu Eu te amo mais que a noiva Ama o véu Eu te amo mais que a noiva Eu te amo mais que a noiva Eu te amo mais que a noiva Ama o véu Eu te amo mais que a noiva 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 Não tem mais fim Se foi pra terminar porque começou Palavras são bonitas falando de amor Você é o homem que eu sempre quis E deu na minha vida me fazendo feliz Se foi pra terminar porque começou Palavras são bonitas falando de amor Amor sincero tenho pra te dar Amor igual ao meu jamais vou encontrar Amor sincero tenho pra te dar Volta meu amor que vou te perdoar Banda com coria do brega Você foi embora e perdi pra te esquecer Foi então bateu forte o meu coração De saudade de você Agora eu te peço pra você voltar pra mim Porque meu amor por você não tem mais fim Não tem mais fim Se fosse pra terminar porque começou Palavras são bonitas falando de amor Você é o homem que eu sempre quis Entrou na minha vida me fazendo feliz E vou pra terminar porque começou Palavras são bonitas falando de amor Amor sincero tenho pra te dar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor sincero tenho pra te dar Volta meu amor que vou te perdoar 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 Não vou sonar Não tenho culpa Eu não errei Você nem quis assim Tudo eu lhe dei Amor até demais Nem fui capaz De entender Que eu Não fui nada pra você Mas vai se arrepender Meu bem Me chale Me chale Eu vou te esquecer Me chale Me chale Você vai ver Que eu quero Que eu posso Te esquecer Se o sol brilhar Vou mesmo Se chover Vou te apostar Não quero mais Te ver Se o nosso agrado Se só existir Você Nem mesmo Assim Eu vou querer Te ver Se eu Se eu Se eu Se eu Se eu Me chale Michelle, eu já te amei de uma vez Michelle, Michelle, você ficou pra trás Agora, vê se me esquece, meu bem Se você nunca me faz, eu não te quero mais Meu bem, Michelle, Michelle, eu já te amei de uma vez Michelle, Michelle, você ficou pra trás Michelle, Michelle, eu não vou te esquecer, você vai ver Michelle, Michelle, eu não quero mais você Agora, vê se me esquece, meu bem Que eu já te esqueci Que o Dulcide, o melhor de Beberibe Coração apaixonado vai chorar agora Preso no apartamento, vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Mexendo de expiração Então eu desabafo as mágoas e as tristezas desse violão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho para a janela, vejo a noite, sinto medo, frio a me envolver E me pego a chorar, vou perceber que não tenho você Aqui, perto de mim Me sinto tão só, sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Tá todo mundo apaixonado, curtindo a lacas, eu juro ao vivo E o medo que me diga, eu vou se forçar e dizer que não me ama mais E toda aquela nossa história de amor, você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância Nada pode separar Sou como só você e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia não vou ter você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Tento esconder de minha solidão Banda vem Tento esconder de minha solidão Tento esconder de minha solidão Meu nome, eu não tô comendo conversa não Largue meu nome Você anda com ele por aí Como se já fosse seu Só que essa parada, minha filha Você já perdeu Você sabe tudo de mim Porque ele desabasta com você Só que você é uma mulher falada E os seus fogos, todo mundo tem o dizer A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga É troféu de quenga É troféu de quenga É troféu de quenga Eu não vou perder pra bastulho não Largue a boca pra falar meu nome Eu não tô comendo conversa não Largue meu homem Você sabe tudo de mim Você sabe tudo de mim O que ele desabasta com você Só que você é uma mulher falada E os seus fogos, todo mundo tem o dizer A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga A flor que ele compra pra você no bar É troféu de quenga 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 Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Deixo meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você que passa as noites Nos bares pra lá e pra cá De mesa em mesa você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Deixo meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Fica logo querendo se aproximar Pare de me chamar de rapariga Eu não sou rapariga, rapariga é você Deixo meu homem mulher sem vergonha Piranha safada, você me apanha Você é do tipo que não desiste Rapariga é você que passa as noites nos bares pra lá e pra cá De mesa em mesa você quer ficar De mesa em mesa você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Pare de me chamar de rapariga A pariga é você que passa as noites nos bares pra lá e pra cá De mesa em mesa você quer ficar De mesa em mesa você quer ficar Se esfregando nos homens, você sempre está Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Fica logo querendo se aproximar Rapariga é você, não pode ver Rapariga é você, não pode ver Uma moto e um carro chegar Fica toda assanhada pra lá e pra cá Não vou servir de empregada pra você Chega de lavar e cozinhar Chega de passar a sua roupa Pra você sair, curte com outra Eu encontrei no bolso da sua camisa O nome e o telefone daquela rapariga Você não presta não, não vale um tostão Saia da minha vida Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Não vou servir de boba, me enganou o tempo inteiro Não vou servir de empregada pra você Chega de lavar e cozinhar Chega de passar a sua roupa Pra você sair, curte com outra Eu encontrei no bolso da sua camisa O nome e o telefone daquela rapariga Você não presta não, não vale um tostão Saia da minha vida Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou, me enganou Me enganou, mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me enganou o tempo inteiro Mentiroso, descarado, trapaceiro Babaca, oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca, tá na cara E você andou me traindo Tá na cara Que você não tem um pingo de vergonha Só que eu não vou fazer o que você faz Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher E nunca vai ter Porque tu é muito evavaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Mandar cassino Mandar cassino Só que eu não vou fazer o que você faz São muito mulher São muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher E nunca vai ter E nunca vai ter Porque tu é muito evavaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro Pegar teu dinheiro e te esnobar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Pra tu deixar de ser babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Oh babaca Pra tu deixar de ser babaca Oh babaca Babaca Oh babaca Tu pensavas que era homem Que é o doce de O melhor de Beberibe Oh meu amor Você chega de manzinho Com esse jeito louco Meu loucura de amor De amor Oh meu amor Você chega de manzinho Com esse jeito louco Meu loucura de amor De amor Começa a sussurrar Bem baixinho em meu ouvido Ai, ai Não deixa flutuar Que vontade de te amar Que eu fico toda molhadinha Molhadinha e suadinha Ai, ai Se quero e te chamo Vem, vem logo me amar Me amar Vem meu amor Bota bem devagarzinho Ai, ai Empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem meu amor Bota bem no buraquinho Um buraquinho apertadinho Que é pro brinco encaixar Vem meu amor Bota bem devagarzinho Ai, ai Empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem meu amor Bota bem devagarzinho Bota bem no buraquinho Bota bem no buraquinho Bota bem no buraquinho Um buraquinho apertadinho Que é pro brinco encaixar Bota bem no buraquinho Que é pro brinco Que é pro brinco Você se joga de man no buraquinho Com esse jeito louco Meu louco é esse amor De amor Começa a se surrar Bem baixinho em meu ouvido Ai, ai Me deixa flutuar Que vantagem de te amar Que eu fique toda molhadinha Que eu fique toda molhadinha Molhadinha em sua tia Ai, ai Já quero e te chamo Vem, vem logo me amar Me amar Me amar Vem meu amor Bota bem devagarzinho Ai, ai Empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem meu amor Bota bem no buraquinho Oi, galera! Onde é que eu gosto? Ao vivo! Uhul! Fim de semana eu tô ligada Quero diversão Quero é dançar Tô na bola, tô na onda Vou curtir o som Em qualquer lugar Tem um DJ considerado Perdonando o som Pra toda a galera Só toca a música que eu gosto Ele é muito bom Ele é muito fera Levanta o som Que a galera quer dançar Levanta o som Toca a DJ Toca que o bicho vai pegar Levanta o som A galera quer dançar Levanta o som Toca a DJ Toca que o bicho vai pegar Isso aqui tá bom demais Fim de semana Fim de semana eu tô ligada Quero diversão Quero é dançar Tô na bola Tô na bola Tô na onda Tô na onda Vou curtir o som Em qualquer lugar Tem um DJ considerado Detonando o som Toca a DJ Toca que o bicho vai pegar Aí galera Levanta a mão comigo E bate palma Tchau 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 Uhul 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 Fim de semana A galera A galera quer dançar A galera quer dançar Levanta o som Levanta o som Toca a DJ Toca que o bicho vai pegar Levanta o som Que a galera quer dançar Levanta o som Toca a DJ Tchau galera Valeu Uhul 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 Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Como eu quero demais Você é minha paz Tô na solidão Vem me dar teu abraço Me perdi no teu laço Que desilusão Como eu quero demais Você é minha paz Tô na solidão Vem me dar teu abraço Me perdi no teu laço Que desilusão Então decida Se você me aceitar Então decida I love you I love you Vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Vem pra mim Sempre te amei Meu amor E vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Você tá curtindo Diego Son Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Como eu quero demais Você é minha paz Tô na solidão Vem me dar teu abraço Me perdi no teu laço Que desilusão Então decida Então decida Se você me aceitar Se você me aceitar Então decida I love you I love you I love you I love you Vem pra mim Sempre te amei Meu amor E vou te amar Diga logo pra mim Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Vem pra mim Sempre te amei Meu amor E vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Você é tudo o que sonhei Vem pra mim 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 Não entendi Vem pra mim Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que te viram por aí Eu quero saber de quem, saber porquê Se foi você que não quis Na verdade eu sei que se arrependeu Mas agora eu sou o meu efeito Agora quem não quer é eu sou eu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Você tá curtindo Você tá curtindo E é o som Banda tá na cara Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que te viram por aí Procurando saber de quem, saber porquê Se foi você que não quis Na verdade eu sei que se arrependeu Pois agora eu jogo em ver Agora quem não quer é eu sou eu Agora quem não quer sou eu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Nada de mal aconteceu naquela noite Tudo não passa de um grande mal entendido Não me chame de bandido não Sei que seu coração está ferido Tente entender, você é tudo que eu preciso E te perder seria um grande prejuízo Não me chame de bandido não Seu coração está ferido Faz meu amor por tudo que for Só quero você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só quero você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Ciúme é uma prova de amor Mas por favor, mas por favor Mas por favor não bote tudo a perder Todos os planos que sonhamos juntos Eu e você Eu e você Eu e você Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim Você dá por fim E é com som Nada de mal aconteceu naquela noite Tudo me passa de um grande mal entendido Não me chame de bandido Não Sei que seu coração está ferido Tente entender, você é tudo que eu preciso E te perder seria um grande prejuízo Não me chame de bandido Não Seu coração está ferido Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Ciúme é uma prova de amor Mas por favor não bote em tudo a perder Todos os planos que sonhamos juntos Eu e você Eu e você Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor, por tudo que for, só quero você Tente entender, você é tudo que quer Poderoso Samaray, me sentir essa emoção Você vai curtir, poderoso Samaray Me sentir essa emoção, você vai curtir Géoducide, o melhor de Beberibe Banda, Géoducide, uma rainha das aparelhagens Na hora certa eu vou te olhar E com o encanto eu vou te falar Você quem manda em meu coração E o som morais é te fazer dançar Nessa festa só existe eu e você DJ Daniel e Aleixo acomodando a seleção Poderoso Samaray, me sentir essa emoção Você vai curtir, poderoso Samaray Toca o som do fruto sensual Você vai curtir Poderoso eu sou morais, nessa onda de satisfaz Toca o som do fruto sensual, é um fenômeno sensacional Poderoso eu sou morais, nessa onda de satisfaz Toca o som do fruto sensual, é um fenômeno sensacional Poderoso Samaray, me sentir essa emoção Você vai curtir, poderoso Samaray Toca o som do fruto sensual Você vai curtir Na hora certa eu vou te olhar E com o encanto eu vou te falar Você quem manda em meu coração Eu sou moraz a te fazer dançar Nessa peça só existe eu e você DJ Daniel e Alex incomodando a seleção Poderoso Somalai Não sentir essa emoção Você vai curtir Poderoso Somalai Ao consumo do fruto sensual Você vai curtir Poderoso eu sou moraz Nessa onda me satisfaz Toco o som o fruto sensual É um fenômeno sensacional Poderoso eu sou moraz Nessa onda me satisfaz Toco o som o fruto sensual É um fenômeno sensacional Poderoso Somalai Não sentir essa emoção Você vai curtir Poderoso Somalai Ao consumo do fruto sensual Você vai curtir Poderoso Somalai Não sentir essa emoção Você vai curtir, poderoso sonorais Tá com o som do fruto sensual Você vai curtir, poderoso sonorais Vem sentir essa emoção Você vai curtir, poderoso sonorais Tá com o som do fruto sensual Você vai curtir Poderoso sonorais, nessa onda que satisfaz Toco o som do fruto sensual É um fenômeno sensacional Poderoso sonorais, nessa onda que satisfaz Toco o som do fruto sensual É um fenômeno sensacional Poderoso sonorais E tudo pode acontecer Sei que ele vai nos envolver Sua magia está no ar Ele excita, ele conduz O J.A. a todos cedos Ele é o que vai nos guiar Essa noite vai ser muito especial J.A. o J.A. o genial 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 E aí com o sol E tudo pode acontecer Sei que ele vai nos envolver Sua magia está no ar Ele se deu e conduz O jantar a todos cedos Ele é o sol que vai nos guiar Essa noite vai ser muito especial Junto o rei e o jantar hoje é ideal Jantar o poderoso jefal Conquistar seu coração Conquistar seu coração O poderoso jefal Conquistar seu coração Conquistar seu coração Junho o rei e o jantar O melhor som do Pará Essa noite vai ser muito especial Junho o rei e o jantar hoje é ideal Junho o rei e o jantar hoje é ideal Jantar o poderoso jefal Conquistar seu coração 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 O poderoso jefal Você tá curtindo O que é que o som Hoje eu acordei Com saudades de você Mas ouvi então ligar Pedindo pra você voltar Sei que eu errei Mas eu te prometo sim Não vou mais te enganar Quero ter você pra mim Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Não me deixe nunca mais Vem me perdoar Me dê uma chance outra vez Vem vamos repetir O amor que a gente fez Eu hoje acordei Com saudades de você Resolvi então ligar Pedindo pra você voltar Sei que eu errei Mas eu te prometo sim Não vou mais te enganar Quero ter você pra mim Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Não me deixe nunca mais Vem me perdoar Me dê uma chance outra vez Vamos repetir O amor que a gente fez O amor que a gente fez Simplesmente Cezinha dos teclados Pra você ouvir Dançar E se apaixonar Me dê uma chance outra vez Me dê uma chance outra vez Se ainda você me quer Então vem me dizer Que ainda és minha mulher Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Não me deixe nunca mais Vem me perdoar É uma chance outra vez Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar O amor que a gente fez Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Eu preciso De você De você Junto a mim Não sei como Vou viver Sem ter você Meu amor Toda essa paixão É a mais pura emoção Que me faz viajar Com coração Com você Com você Eu senti Todo amor Que eu sempre quis Vem comigo Eu não posso mais viver Sem você Vem comigo Vem comigo Vem comigo ser feliz Eu preciso ver O amor que eu sempre fiz Não vou mais sofrer Tanto assim Sem você Junto a mim Vem me amar Vem com essa paixão Me acende essa chama Me acende essa chama Vem com meu coração E me faz realizar o prazer de viver com você Ei 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 Vem comigo, eu não posso mais viver sem você Vem comigo, eu preciso bem Não vou mais sofrer tanto assim sem você junto a mim Vem me amar, acenda essa chama E me faz realizar o prazer de viver com você Vem comigo, vem, eu preciso bem Não vou mais sofrer tanto assim sem você junto a mim Vem me amar, acenda essa chama E me faz realizar o prazer de viver com você Vem comigo, vem, eu preciso bem Não vou mais sofrer tanto assim sem você junto a mim Vem me amar, acenda essa chama E me faz realizar o prazer de viver com você E agora eu quero convidar a todos vocês Para cantar comigo essa linda canção de amor Lá nas nuvens escrevi o teu nome E desenhei um coração pra você Quis chover gotas de amor perfumadas Pra não deixar sombras e sempre te ouvir E quando eu estou bem longe de casa E quando eu estou bem longe de casa Fica impossível não pensar em você Nosso amor é infinito É corpo e alma e luz É o paraíso sem pecado e sem defeito É a magia branca Coisas que vem do além Água do rio já diga em flor Porque eu ajude com você O que é xanhão? Eu gostei Como é xanhão? O que é xanhão? Fogarel de paixão É ao vivo é um xanhão Lá nas nuvens escrevi o teu nome E desenhei um coração pra você Enxover gotas de amor perfumada Pra não deixar sombras Eu sempre te amei E quando eu estou bem longe de casa Fica impossível não pensar em você Nosso amor é infinito É corpo e alma e luz É o paraíso sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vêm do além Água do rio já de quem flou O que sonhei É o paraíso de paixão É o paraíso de paixão Deixa o vento nos levar Onde mora o prazer E nos amamos demais Desventam mistérios que vai dar o sol É o paraíso sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vêm do além Água do rio já de quem flou Água do rio já de quem flou Oh 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 Me aprofundei tão de repente Deixei me envolver Nessa paixão a gente mas fui sem saber Que o amor também machuca e pode deixar Marcas que somente o tempo pode apagar Por quando eu te amei E me magoei Você me deixou sozinha nessa sombridão Não percebi como aguiu meu coração Se um dia eu conheci a te odiar Sou do sonho e sabo que sempre te amei Te amei E me magoei Sempre contigo um sonho Não quero te esquecer Pois ainda te amo Não posso viver sem você Vem ver como eu estou Volta meu amor E me magoei E me magoei Se um dia eu conheci Tanto que eu te amei Quanto que eu te amei Quanto que eu te amei Música Sozinha te espera E você não tá nem aí pra mim Agora eu sou mais eu Quem gosta de mim sou eu Resolvi mudar a história Eu sou assim Bonita e gostosa e você nem tá aí pra mim Você desse jeito sempre querendo mais Mas eu te garanto que nós hoje joga fora Eu sou assim Bonita e gostosa e você nem tá aí pra mim Você desse jeito sempre querendo mais Mas eu te garanto que nós hoje joga fora Você tá curtindo Diego Agora eu sou mais eu Agora eu sou mais eu Quem gosta de mim sou eu Resolvi mudar a história Eu sou assim Bonita e gostosa e você nem tá aí pra mim Você desse jeito sempre querendo mais Mas eu te garanto que nós hoje joga fora Eu sou assim Bonita e gostosa e você nem tá aí pra mim Você desse jeito sempre querendo mais Mas eu te garanto que nós hoje joga fora Eu sou assim Você tá curtindo O Diego Preciso entender Minha vida com você O que foi que eu fiz Sinto que não estás feliz Precisamos começar Pode desabafar Quantas noites que eu chorei Em você acreditei Tenho medo do que vai falar Mas assim Tenho medo de sofrer É tão ruim Minha vida não suportará Tanto assim Se perdi pra pensar Não aceitar Não caia fora sim Se você não está afim Sou fã do seu amor Você é sempre o seu amor Não vai esquecer meu nome Quando ouvir Adeus não vai resolver É assim Que nada me fará Resistir Resistir Pra não perder o seu amor Resistir Se não dá Não faz comigo Baby Se não dá pra suportar Eu não quero Vem me falar a verdade Como eu te quero Como eu te quero Se não dá Não faz comigo Baby Se não dá pra suportar Eu não quero Vem me falar a verdade Como eu te quero Da imagem Nunca eu falo assim Se você não está afim Sou fã do seu amor Você é sempre o seu amor Não vai esquecer meu nome Quando ouvir Adeus não vai resolver Não é assim Que nada me fará Resistir Resistir Pra não perder o seu amor Resistir Se não dá Não faz comigo Baby Se não dá pra suportar Eu não quero Vem me falar a verdade Como eu te quero Como eu te quero Se não dá Não faz comigo Baby Se não dá pra suportar Eu não quero Vem me falar a verdade Como eu te quero Como eu te quero Se não dá Não faz comigo Baby Se não dá pra suportar Eu não quero Vem me falar a verdade Como eu te quero Preciso entender Lua, lua Veja o seu olhar Nas estrelas O brilho da luz Vem me seduz Me faz sua estrela Lua, lua Veja o seu olhar Nas estrelas O brilho da luz Vem me seduz Me faz sua estrela Meu amor Onde estiver Eu penso em você Acelero o coração Correndo pra te ver Eu queria saber Onde está você Eu queria ficar Onde você está Para me entregar O meu amor Eu queria saber Onde está você Eu queria ficar Onde você está Para me entregar O meu amor Milton, André, Carla Você está curtindo Diego, som Lua, lua Veja o seu olhar Nas estrelas O brilho da luz Vem me seduz Me faz sua estrela Lua, lua Lua, lua Veja o seu olhar Nas estrelas O brilho da luz Vem me seduz Me faz sua estrela No volante No volante a pensar No peito solidão A saudade faz lembrar Aumenta a paixão Eu queria saber Onde está você Eu queria ficar Onde você está Para me entregar O meu amor Eu queria saber Onde está você Eu queria ficar Onde você está Para me entregar O meu amor Onde você está É o meu amor O meu amor Tua boca tem um sabor de mel Ei amor Teu coração É meu céu É meu céu É meu céu Quando estou com você Eu fico louco De amor e paixão Só você Meu amor Conquistou O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Diz pra mim Diz pra mim Minha menina Que você agora É minha E não precisa Encontrar Outro amor Vem cá Minha vida Meu desejo Te convido A tua boca Tem um sabor De mel Sabor de mel Sabor de mel Teu coração É meu céu Quero sussurrar No teu ouvido E ouvir O teu gemido Que me faz delirar Quero me envolver No teu corpo Só assim Eu fico louco De amor e paixão De paixão De paixão De paixão É todo ser O meu coração Você tá curtindo E é com som Mel Tua boca tem Sabor de mel Ei amor Teu coração É meu céu É meu céu É meu céu Quando estou com você Eu fico louco De amor e paixão Só você Meu amor Conquistou O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Diz pra mim Minha menina Que você Agora é minha E não precisa Encontrar Outro amor Vem cá Minha vida Meu desejo Te convido A tua boca Tem um sabor Sabor de mel Sabor de mel Sabor de mel Teu coração É meu céu Quero sussurrar O teu ouvido E ouvir O teu gemido Que me faz delirar Quero me envolver No teu corpo Só assim Eu fico louco De amor e paixão De paixão De paixão De paixão De paixão É todo seu Meu coração De paixão De paixão De paixão De paixão É todo seu Meu coração De paixão De paixão De paixão Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu negro O meu corpo a beijar E eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Você tá com tudo E é com o som Vamos lá na cara Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou, um momento fatal Ah, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Eu senti tanta saudade Quando acordei Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Você sonhou com o teu corpo e fui descendo Chorei, chorei E de saudade chorei E de saudade chorei Você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou, um momento fatal Amém Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Ai, 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 ai De saudade também chorei Eu já nem sei o que sinto por mim Só sei que esqueci de pensar Mais em mim Quando entreguei meu coração a você Vivo e respiro desejos por ti Por isso eu te digo Não vou desistir Eu preciso dessa chama acesa Pra sobreviver Minha alma gêmea Eu não posso te perder A noite vai, o dia vem Eu vivo sempre a te querer O dia vai, a noite vem Eu não consigo te esquecer A noite vai, o dia vem Eu vivo sempre a te querer O dia vai, a noite vem Eu não consigo te esquecer Você tá curtindo E aí, com som Carcerana, melodia Eu já nem sei o que sinto por mim Só sei que esqueci de pensar mais em mim Quando entreguei meu coração a você Vivo e respiro desejos por ti Por isso eu te digo Não vou desistir Eu preciso dessa chama acesa Pra sobreviver Minha alma gêmea Eu não posso te perder A noite vai, o dia vem Eu vivo sempre a te querer O dia vai, a noite vem Eu não consigo te esquecer A noite vai, o dia vem Eu vivo sempre a te querer O dia vai, a noite vem Eu não consigo te esquecer A noite vai, o dia vem Eu vivo sempre a te querer O dia vai, a noite vem Eu não consigo te esquecer Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Não, 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 não Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Não, 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 não Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Não, 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 meu amor, não me deixe Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Você tá curtindo o Diego São? E todas as palavras Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Onde você está? Me tira pra dançar Quero ficar contigo e não vou te deixar Sabes que eu te amei Não vou mais te perder Eu te procurei Mas não te comprei Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Muito tempo se passou Meu amor não me deixou A solidão Você não sabe como estou triste Você só narrou Meu coração não vou desistir Preciso te encontrar Essa noite é nossa Contigo quero dançar Esse novo ritmo É que não pregue a tu falar Onde você está? Me tira pra dançar Quero ficar contigo e não vou te deixar Sabes que eu te amei Não vou mais te perder Eu te procurei Mas não te encontrei Você está contigo E aí, com som? Não te encontrei Mas não te encontrei Não te encontrei Muito tempo se passou Meu amor não me deixou A solidão Você não sabe como estou triste Você só narrou Meu coração não vou desistir Preciso te encontrar Essa noite é nossa Contigo quero dançar Esse novo ritmo É que não pregue a tu falar Onde você está? Me tira pra dançar Quero ficar contigo e não vou te deixar Sabes que eu te amei Não vou mais te perder Eu te procurei Mas não te encontrei 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 Mas não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Posso enlouquecer Posso enlouquecer Sem o seu amor Posso enlouquecer Se esse amor tiver um fim Posso enlouquecer Se não provar os beijos seus Posso enlouquecer Se eu ficar sozinho aqui Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Se eu ficar sozinho aqui Se eu ficar sozinho aqui Posso enlouquecer 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 Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Meu amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Banda Marisia Onde você está? Venha logo me amar Você tá curtindo E é com som Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Meu amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Vou te encontrar Vou te abraçar Sentir teu corpo e me entregar E você é minha paixão, sofrendo estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer Ao te encontrar vou te abraçar, sentir teu corpo me entregar E você é minha paixão, sofrendo estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer Vou te procurar, onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar, meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Onde você está DJ 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 Venha logo me amar Chama só Me entregar Minha paixão Vai chegar Então vou te dar Com você Vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Ao te encontrar vou te abraçar, sentir teu corpo me entregar E você é minha paixão, sofrendo estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer Ao te encontrar vou te abraçar, sentir teu corpo me entregar E você é minha paixão, sofrendo estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer Venha, venha cantar Vem que eu vou te ensinar Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Vem, come, come, come Everybody, move your body Everybody, move your body Everybody, move your body Vem, come, come Você tá curtindo E aí, com o som Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Everybody, move your body Ao som da nossa canção Everybody, move your body Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Vem gatinha, vem dançar Teu corpo no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Tua boca linda, vou beijar Vem gatinha, vem dançar Teu corpo no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som da nossa canção Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Venha, venha dançar Everybody, move your body Vem que eu vou te ensinar Everybody, move your body Vem, 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 vem Vem gatinha, vem dançar Teu corpo no meu vai colar Vai pegar fogo no salão 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 Mexer, curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, curtir como está Chegue junto nessa emoção, e viaje na Odisseia do som Você vai dançar com a melhor seleção Musa está um sonho em canção, são 18 anos de tradição Sinta o poder, bate em seu coração Venha curtir como está, suar, mexer Curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, curtir como está Chegue junto nessa emoção, e viaje na Odisseia do som Você vai dançar com a melhor seleção E o DJ que agora está no ar, nesse som que é sensacional Vibra a multidão com fruto sensual Venha curtir como está, suar, mexer Curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, curtir como está Chegue junto nessa emoção, e viaje na Odisseia do som Você vai dançar com a melhor seleção Musa está um sonho em canção, são 18 anos de tradição Sinta o poder, bate em seu coração Venha curtir como está, suar, mexer Curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, curtir como está, venha curtir como está, suar, mexer Curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, curtir como está, você, curtir como está, suar, mexer Curtir como está, a Odisseia vai tocar, tocar Você, venha curtir como está, suar Oh, oh, oh